o salve salve rapaziada do canal de oito bolas galerinha tô vendo mais um vídeo de oito ball blades aí galera e nesse vídeo aqui eu vou estar promovendo meu clube aí o nível 5 né chegamos aí no nível 5 é muita dedicação aí agradecer o mano emílio aí que me ajudou bastante também subiu o clube pro nível 5 aí só agradecer aí pela força e aí chegamos no máximo aí galera só que provavelmente ainda vai ter atualização né que quando chega no nível 5 não aparece o máximo nível máximo então próximas atualizações vai ter nível 6 talvez 7 8 9 10 e galera passa na descrição aí aqui no canal do peneira-mito quero mandar um salve para o Gonçalo lá o Val Cardoso e é isso aí galera deixa o like aí se inscreve no canal tamo junto vamos aí promover o clube aqui para o nível 5 né abrir essa caixinha aqui o xp né é galera é muito e foi muito demorado aí muita dedicação desde que desempenho aí com desempenho excelente aí desempenho mais o emílio aí então vamos lá vamos lá né galera não atualizar ela é e olha galera nível 5 ó e chegamos aí a meta aí que era sobre o clube nível 5 né é só agradecer aí pela força e rapaziada passa na descrição do canal do canal próprio aí beleza deixa o like aí se inscreve compartilha então chegamos aí a meta nível 5 você tá doido é isso aí galera e tamo junto e até o próximo vídeo